Não tem nada disso! Eu estava apoiando a música nacional. E até porque eu sou musa do Lacraia, né? Eu tenho uma revelação a fazer. Não tem musa porque não tem música. O quê? A verdade, gente, é que assim, na moral, eu tava quebradaço, entendeu? Morto mesmo, sem dinheiro, sem arame, morto com farofa. E não tinha nem onde ficar. Fala sério, Lacraia. Mentindo! Que decepção você! O que eu vou falar pras minhas fãs, cara? Que fãs? E desde quando você tem fãs, garota? Olha aqui, pro teu governo, tá? Eu já arrumei mais duas publis. Publis de quê? Quero saber. Cara, é uma publi de... de telefone fixo, que tá voltando com tudo, parece. E de papéis de cartas. Ganhei três seguidores lá, tá? Não vira. Qual vai ser a próxima publi, então? Vai fazer publi de curso de didastografia. Era só o começo, entendeu? Tá? Eu estava indo rumo a um milhão de seguidores. Rumo a receber um convite de um Silvio de Abreu pra uma novela das nove. Núcleo Rico. Mas não. Lacraia acabou com os meus sonhos. Esse dia não tem como ficar pior, não? É, com licença. O Lacra... Lacraia, o Pericão tá te ligando direto. Você deixou na portaria? Aí, 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 Jessica. Olha só como é o meu estado. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar pro Pericão, que não tem música, gente? Ele é mente pra gente, mente pro Pericão, mente pra plateia de papelão. É isso mesmo, Lacraia? Papelão, hein? Que papelão, hein? Papelão mesmo. As máscaras estão caindo. Lacraia... Lacraia nos apunalou... Apunalou... As máscaras estão caindo. Lacraia... Lacraia nos citou do seu ferrão peçonhete. Gente, peraí. O que é que é isso? Por que eu virei agora nesse... Eu sou um vilão? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. É... Eu tenho uma composição minha. Se quiser... É o que? É o que tá rindo de quê? Eu posso colocar pra jogo. Eu coloco pra jogo. Olha, é o que eu tô precisando. Eu aceito na hora. Então, beleza. Na hora. Vamos fazer isso aqui. Vai lá, peraí. Eu vou ligar pro Pericão. Vou botar só o refrãozinho, tá? Botar só a mensagem. Deixa eu ligar pro Pericão. Peraí, deixa eu... Entendeu? Fala, Pericão! E aí, rapá? Lacraia Jackson, beleza? Então, a canção... É por causa disso que eu tive. Eu te falei que o negócio de prazo comigo é sério. Então, Pericão, essa canção nova, na verdade, eu fiz com o meu sócio. E ele vai cantar com um pedacinho pra você que você que vai gravar, meu garoto. Eu quero ver essa canção na tua voz. Especial pra ele, especial. Ouve aqui, ouve aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá, vai. Eu falo vamo e você bora lá. Eu conto um, dois, três e você já. Pra qualquer coisa tamo junto. Não falta assunto. Casal maluco. Que isso! Uma coisa maravilhosa! Acabou. Pericão! E aí, querida? Ah... É, exatamente. Já vi que gostou, hein? Curtiu, curtiu. É isso. Tá bom, querida. Um beijo pra você e pra família. Todos nós. Amém. Fica com ele. Tchau, tchau, tchau. Curtiu, né? Ele curtiu. Não, não. Na verdade, ele disse que essa música daí já é dele e que, inclusive, vai processar nós dois por prazo. E você tá rindo aí com esse sorrisinho estroto. Por que é o loser? Ah, é porque o Péricles, sei lá, cara, mesmo chateado, assim, a voz dele te dando um esporro, é um negócio meio plácido, assim, meio doce, meio aveludado. Bom, gente, eu queria pedir desculpa, né? Eu devo ter escutado essa música em algum lugar. Sabe quando você ouve a música que fica na cabeça? Não, não sei não. Não, mas aí eu achei que era inédita, foi isso. Não, tá tranquilo, tem um monte de gente que faz isso aí, tá? Não, mas não. A mim, só resta o alento. Samanta, fica de olho na minha interpretação. Tá razão. Eu tô aqui, sei lá, na rua, na amargura, vou procurar algum viaduto, vou ao banheiro, dar uma coroada, pegar minhas coisas. Aliás, depois consultem e me digam se existe algum viaduto. Não é bom. Lacraia, você é muito bom ator, mas... Xô! Ô, Lacraia, você... Ah, Lacraia não, gente. Não vamos tacar pedra no Lacraia, não. Não vamos tacar pedra no Lacraia. Por quê? Ele mentiu? Ele mentiu, né? Mas todo mundo aqui mente. E ele é como se fosse da família da gente. Como se fosse da família da gente. Eu não mento, não, comadre. Eu não menti hoje, né? Hoje eu não menti. Então tem o quê? Que se livrar, que eu não menti. Mas tá certo. Nós não podemos tacar o quê? Pedra no irmão. Não. Ele é como se fosse da família. É, e por conta disso, dona Jô, eu vou fazer a linha evoluída. Jéssica, eu te perdoo, irmã. Não quero saber. Agora, Lacraia, você se vira, tá? Pra dar um jeito nas minhas publis. Gente, eu tenho uma ideia aqui. Lacraia, olha só. É... Tu sabe muito bem que eu seguro bem no cavaco, principalmente no gogó, certo? Tô ligado, pô. É uma ideia aqui. Então a gente podia fazer uma dupla de pagode. A primeira dupla de pagode do Brasil. O que você acha? Quê? Bota o pé. Lacraia, fala o seguinte. Vamos lá pro Vidigal comigo. É só seguir a linha da praia do Leblon, subir o morro. Cara, tu vai ficar lá em casa. Ih, o Vidigal é incrível. Seu Bebeto mora lá. De vez em quando eu vou tomar umas cervejinhas por lá. Ih, tem uma comidinha muito boa. Grupo de teatro. Artista assim morando no Vidigal, ó. Vidigal é o máximo. E tem muito gringo. Você vai poder praticar o verbo de subir. Gente, olhando assim vocês, assim, eu vou te falar. Fico emocionada. Fico todo porra. Família, né? Família. 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 Só agora essa pergunta que não quer calar Jesquete. Tu me perdoa? Nunca. Ou melhor, em inglês, né? Never. Ih, eu botei no lugar mais fácil agora. Vai. Alô. Fala, Tiaguinho. Hein? Tiaguinho. Tu ouviu a minha música Amor de Sogra na novela das nove? E tá querendo uma canção minha pra você? Dá exceção, seguimos aqui que eu vou ganhar a cena. Quer uma canção minha pra você? Ah. Ai, graças a Deus, salvei minhas publis. Eu te perdoo, lacra. Sua avó me emociona, Jesquete. Salve, irmão. Ah. Ah, você tem pressa. Quer saber se eu já tenho uma música pronta pra poder te dar e você gravar em pronta entrega. Tem. Não. É claro que eu tenho, meu parceiro. Nessa condição que eu vou pôr morar, eu vou morar no Pitigal agora. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele aí. Ô, Tiaguinho, vou mandar uma melodia pra você. Sua hit, sua hit, irmão. Sua hit, isso aqui é de venta, rapaz. A gente vai lá nesse bebê. É, pô. Essa é comigo. Valeu.